E aí família Clash, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Éfica Clash, eu sou FK e se você é novo por aqui, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E já de cara já deixa aí embaixo no link na descrição o link dos vídeos dos canais parceiros, beleza? Então já vai se inscrevendo aí, dá aquela força, deixa o like e comenta se vocês vão gostar dos vídeos ou não, beleza? Porque hoje aí nós temos um desafio do Elixir Triplo, vamos testar o nosso deck que tá acabando nas arenas aí, vamos ver se ele consegue passar por esse desafio também Apesar que eu só poderia usar ele também, porque é o único deck que tá com nível de torneio Então vamos começar abrindo esses baús aí, pra gente entrar lá, beleza? Começar com o baú de prata aí, baú de prata com ouro, barril de esqueletos, fornalha, mais um com ouro, flechas, goblins lanceiros Mais um com ouro de prata, com ouro, zap, balde fogo, balde ouro agora, com ouro, bombardeiro, morteiro, zap e foguete Então sem enrolação, vamos pro desafio, vamos ver como a gente se sai aí, vamos batalhar Elixir Triplo, então eu posso jogar muitas cartas Vamos ver o que a gente pega e vamos ver como a gente se sai também Beleza, vamos contra o raio Já começou com o coletor ali, eu já vou jogar uma venena aqui Cavaleiro aqui Vou tentar fazer o que? Aqui Cavaleiro aqui Balquírio aqui na frente Bar de goblins aqui Um bebê dragão aqui Um veneno aqui É desafio do Gen Z Triplo, então eu posso usar cartas à vontade De novo aqui Príncipe Colquírio na cabeça Já vou de novo com o Cavaleiro aqui Barril de goblins Eu e o dragão Beleza Estamos dando um dano aí O cara já começou a jogar o golem Só que a torre tá focada e eu tô batendo Príncipe de novo Aqui, Cavaleiro Eu tô com uma Valkyria aqui Mago elétrico Esperar aqui Gigante Esqueleto O cara já colocou outro aqui Beleza Valkyria Príncipe de novo Barril de goblins lá Veneno Já colocou outro coletor Eu vou colocar aqui um bebê dragão Já levamos a primeira torre Valkyria aqui em cima Príncipe tá correndo Já tô aqui preparado pra mais um combo O cara vai vir pelo lado direito Já tô indo também Com o príncipe Mago elétrico Veneno aqui Vou jogar aqui Bebê dragão Sobrevivemos lá Barril de esqueletos Gigante esqueleto O cara tá desesperado aí Vamos jogar, vamos jogar Quem sabe a gente dá três coroas aí Vamos lá Venenão E... É galera, é isso aí Não perdemos nenhuma torre E... Deu bom O deck destruidor de arenas Deu certo Beleza Como eu não tenho muito tempo Nem muito espaço também Galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você não é inscrito ainda Se inscreva É de graça Só um clique Bom jogo a todos Vamos abrir esse balda coroa Pra acabar Balda coroa com ouro Gemas Barril de esqueletos Cabana de goblins Espírito de fogo E uma carta épica Pra finalizar Beleza? Bom jogo a todos E fiquem com Deus Shed out of luck Tchau, tchau.